E aí galera, tudo em ordem? Estou eu aqui novamente Mais umas comprinhas Internacionais Acabei de receber agora Não confedi ainda Rastreio Rastreio E Provavelmente Isso aqui é uma camisa Vou abrir aqui para a gente Conferir Como sempre Um pouquinho de trabalho Mas em breve Estaremos Estaremos dando uma atualizada Eu comprei já um Um tripé aí Para a gente Conseguir filmar melhor Os unboxings Bom Ok Isso aqui É assim A camisa aqui Mandei Personalizar Camisa da Laranja mecânica Mandou aqui um Um Panfletinho aqui Para adicionar A loja dele Vamos dar uma olhada Na camisa Esses dias Chegou uma para mim Da Itália Uma qualidade Péssima Mas no geral O pessoal Manda Coisas de boa qualidade Foi a primeira camisa Que eu comprei E o vendedor Ainda Devolveu 50% Devido a qualidade Muito baixa Da camisa Ó Essa aqui Só de pegar Já dá para ver Que é um tecido De muito Boa qualidade Esse aqui Bordado Aqui o brasão Bordado Também Deixa eu ver Se dá para Aqui dentro Aqui não tem Nada Especial Bom Aqui Padrão Todas as camisas Vem aqui Isso aqui Esse detalhe aqui Bacana É uma espécie De tinta E meio Emborrachada Aqui A faixinha Aqui Bandeira Um material Muito bom Aqui Bem grosso Numeração Lateral Amassado Aqui Mas Ventilado Aqui Isso aqui Ficou padrão Agora Nas camisas Da última Copa Bom A manga Aqui tem O detalhe Aqui Da faixinha Branca Por dentro Aqui A etiqueta Autenticidade É uma réplica Mas Tem etiqueta E de autenticidade Aqui Fabricada Fabricada Na tailândia Várias etiquetas Aí Eu tenho Uma Original Da espanha Aí Posso afirmar Aí pra vocês Que a qualidade Aí Não deixa Nada a desejar Isso aqui Bordado Também Aqui Aqui eu recebi Da itália Veio com isso aqui Apenas Pintado Uma pintura Parecida com essa Só que de muita Qualidade Já veio metade Descolado Assim que eu recebi A da itália Realmente Foi A decepção Bom Etiqueta Aqui Pediu Tamanho L O Foco Pediu Tamanho L Ele equivale Ao tamanho G L De large Tamanho Grande Todas as Etiquetas Aí Bom A costa Gola Aí Muito Muito bem Feito Muito bonito Como vocês Podem ver Pintura Muito Bem Feita Também Bem Alinhada Camisa Da itália Além Da baixa Qualidade Ainda Desalinhada Aí A pintura Personalização Da costa Para ajudar Bom Ela tem Ela é A parte Da costa Aí Toda Perfurada Aí Como vocês Podem ver Na frente O tecido É mais Fechado A costa É um tecido Aí Totalmente Ventilado Olha Não sei se Está tendo Para ver No vídeo Aí Meus dedos Aí O número Aqui O Brasão Muito Bem Feita Mesmo Parabéns Aí Vendedor Aí Vou Colocar Para Vocês O Link Do Vendedor Na Descrição Do Vídeo E Super Recomendada Aí Camisa De Altíssima Qualidade Com 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 Certeza Passa Tranquilamente Como Uma Camisa Original Inclusive Até O Plástico Ele É Grosso Como Plástico Original Tem Isso Aí Porque Eu Tenho Várias Camisas Originais Para Formar A Qualidade Deixa Abrir Esse Menor Zinho Aqui Esse Aqui Ele Não É Da AliExpress Não Pessoal Esse Aqui Foi Comprado Diretamente No Site Do Minova Deixa Eu Colocar Aqui Para Vocês O Foco Ali Ó Site Do Minova .com Ele Vende Diretamente Aí Para O Brasil Não Me Recordo Muito Bem O Valor Que Eu Paguei Mas Eu Acho Deve Estar O Mesmo Preço Ainda Coisa De 10 12 Dólares Isso Aqui Ele É Um Um Adaptador Aí Para SD Para Celulares Que Ele Ele Já Reconhece Automaticamente Como Uma Espécie De HD Externa Olha O Que Vem Dentro Da Embalagem Deitor O O O Chaveiro E Um Adaptador USB Fiz Fiz Uma Pausa Aí Para Abrir A Caixa Para Vocês Já Que Ela É Complicada De Abrir Com Uma Mão Só Mas Tá Quase Olha Aí Conforme Descrito Aqui Uma Argolinha Para Você Colocar O Ganchinho Isso Aqui É Um Leitor Pessoal Isso Aqui Que Vem Aqui Ele É Um Tipo De Borracha Uma Espuma Bem Bem Dura E Protege Muito Bem Isso Aqui Bom Aqui Ó Na Verdade É Um Micro USB Para USB Você Conecta Minova Aqui Conecta Esse Aqui No Seu Computador Para Transfere Filmes Músicas Aí De Forma Mais Rápida Ao Em Vez De Você Ter Que Conectar O Cartão Lá No Adaptador E Colocar No Leitor Você Coloca Ele Diretamente Aí No Mi Nova Aqui E Já Conecta Ali No Adaptador Aqui Está O Mi Nova Em si Eu Vou Pegar Um Celular Para Vocês Terem Ideia Do Tamanho Que Ele Fica Bom Tirei A Tampinha Aqui Olha Tem Uma Parte Aqui Transparente Aqui A Entrada Para Micro SD E Aqui O Xperia Não Precisa Porque Ele Já Vem Com Leitor De Cartão Mas O LG G2 Que Foi O Que Eu Comprei Para Utilizar Aí Ele Tem Só 16 Gigas Interno Então Olha Que Legal Ele Acende Aí Ele Acende A Parte Que É Transparente Indicando Que Está Em Funcionamento Aqui Ele Não O Celular Não Vai Reconhecer Porque Está Sem O Cartão Aí Mas É Isso Basicamente É Isso Aí Desconectam Aí Tem Músicas E Filmes Aí Disponível Para quem Não tem Muito Espaço Aí Fica Dica Aí Minova Tem Que Quando Vocês Entrarem No Site Lá Minova Ponto Com Tem A Relação De Celulares Aí Que Ele Reconhece É Reconhece O Minova Não São Todos Olha Lá Antes Que Comprar Lá Para Vai Comprar E Ficar Com Um Enfeite Um Chaveiro E Aqui Vamos Lá Para O Último Pacote Último Pacote Do Dia Não Gosto Muito De Olhar Pelo Rastreio Eu Gosto De Ter A Surpresa De Abrir E Ver O Que Eu Recebi Isso Aqui São Duas Bandoleiras Aí Que Eu Comprei Para Armas De Airsoft Até Comentei No Vídeo Anterior Que Sempre Gostei Muito De Armas Aí E Agora Estou Voltando A Prática Do Airsoft Então Em breve Vocês Vão Ter Reviews Sobre Armas De Pressão E Airsoft Bom Essa Aqui As Duas Bandoleiras São Iguais Aqui Vou Desenrolar Essa Aqui São Iguaizinhas Elas Essas Bandoleiras Aqui São Ponto Único Eu Tenho Essa É A Mais Simples Tem Normal Aqui Não É De Muita Qualidade Se Eu Não Me Engano Paguei Cinco Dólares Cada Uma Coisa Assim Ela É Bem Simples Tem Um Elástico Aqui Essa Parte Ela Estica É Elástico Encapado É Básica Eu Eu Tenho Umas Da Magpoo É De Excelente Qualidade De Duas Duas Pontas Bandoleira Tática Ela Forma Ela Pode Ser Usada Uma Ponta Como Essa Aqui Ou Pode Ser Usado Duas Pontas Na Forma Tradicional Uma Em Cada Extremidade Da Arma Bom Bandoleira Essa Aqui É Bem Simples Material Bem Inferior Da Magpoo Aqui É Plástico Aqui Plástico Só O Conector Aqui O gancho Aqui É De Metal Esse Aqui É Um Nilo Bem Sem Vergonha Também É Uma Bandoleira Multi Usa Para Quem Não Quer Gastar Muito Aí Isso Aqui Na Verdade Eu Comprei Para Uma Lanterna Grande Que Eu Tenho Aí Que Veio Com Uma Bandoleira De Muito Baixa Qualidade Isso Aqui Vai Resolver Bem Para Para Alguma E Essa Aqui Eu Vou Usar Numa Numa Espingarda E A Mola Que Eu Tenho Espingarda De Pressão Também É Simples Aí Não Vale A Pena Comprar Uma Coisa Uma Magpoo Aí Para Colocar Mas Eu Tenho Duas Magpoo Aí Uma No Meu Marcador De Paintball E Uma E Um Rifle De Pressão Aí Mais De Maior Qualidade Vou Estar Fazendo Alguns Reviews Em breve Sobre Armas A Mola E Dairsoft Aí Eu Mostro O Equipamento Que Eu Tenho Para Vocês Beleza Galera Vocês Curtiram O Unbox E O Breve Review Clique No Joinha Para Me A Continuar Trazendo Mais E Até O Próximo Valeu